Música Música Coisa boa Essa aqui é a violeta Cinco reais de pacote de cebola Rúbio, cinco reais de pacotão De cebola Aqui é a feira de Caruaru Vixe Viu Tamo junto, valeu Segunda nós tá lá, né Peraí, peraí que eu falei propaganda Da barraca de Claudinha Tinha uma casa ali parada Sem argumento, tá tudo encalhado Vem, vem, vem 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 Tá bom Vem, vem Vem, vem Aí tá de pata Vem, vem Vem, vem Alimentando o blog Vem, manda ver Vem, manda ver Vem 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 É o quê, Rub? É o quê, Rub? Ae os coroinha Os Products, o que, ae pai Ae, boa Rub E aí, irmão E aí Vamos pra aqui, lá E aí, ó Ó E aí E aí E aí Beleza, irmão Beleza, irmão? Dois reais De novo Oh, meu, vai ficar aqui Que vida que sim, pai Que tchau, vai ficar aqui Então ia ser aqui Vamos botar aqui Mas só perguntar Então não vai aparecer aqui Não vai aparecer aqui Não vai aparecer aqui Viu? Tem três aqui, né, Rosane? Três, né? É Só falar, meu Tem três aqui Três cinco Dois pastéis Coloca juntas, separadas Puto junto Vamos, moleque É Tocum 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 Tá 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 Vá lá Com barco, né Fica lá Com barco, vai Bate Tá vendo que é o urro, viu? Ô, Dai! Quanto é um pastel ali, amor? Ô, amor, qualquer lanche que você adquire é quatro. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida e a salvação dos homens pecadores. Só eles, sem eles, não vão pra lugar nenhum. Hoje tem uma grande passagem de ano na Primeira Igreja Batista em Iguaí. Com o nosso pastor abençoado Gamaliel e nossa equipe de membros da igreja. O Gubre é um grande firmador da obra da nossa igreja e um grande homem de Deus também. Um cego, um varão, que dá bom testemunho pra Deus. Então, desde já, eu convido a população de Iguaí a pastar a virada do ano, do final do ano de 2022 pra 2023, na Primeira Guerra Batista em Iguaí. Que Deus conceda desde já um feliz abençoado ano novo pra todos nós, cheio de muita saúde e muita paz, e cheio da presença e do acontentamento de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ai dona, filma na senhora aí, ó Dá um sorriso aí, bacana Boa glória Tá me filmando, né? Olha aí, Rô Aqui é meu brechão, aqui é meus filhos Vai filmar quem é aí, tá? Pode ser Vem por ele, desfraçado, toda prova tem sim Muita atenção, dom... Valeu, Rô Vem, 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 Vem Vem, Vem, Vem Vem, Vem, Vem Vem, 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 Vem Vem, Vem, Vem Vem, Vem, Vem Vem, Vem, Vem Vem, Vem Olha o Rubinho Vai ver Vai ver Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem 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 E aí Vem 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 No Vem O migalzinho vai ficar foda Agora o migalzinho roube fica foda Foda mesmo Parecia Eita Voltei Promoção do espaço da moda É isso ai É o espaço da moda Fazendo aquela super promoção agora Rubem É isso ai Rubem meu querido É o espaço da moda fazendo promoção total É isso ai, é o último dia do ano E só o espaço da moda vende barato É, aqui é a super promoção É o queimando de mesmo espaço Ó o biscoitinho bom e barato na barriga da cubana Aqui de tianeta, chega! Chega, chega Filho vizinha com o dinheiro é vazia Viu assim? Aproveita que o ano que vem vai aumentar Ei, vem comprar que o SMS ainda tá barato aqui Vem, vem, vem Obrigado Obrigado Obrigada Contola de volta Oh, oh, cativa, oh, gente boa Isso é pedrão, isso é pedrão Isso é pedrão, gente boa Eu sei que estão Obrigada Vamos ligar mesmo, aí está aí Está aí, está aí Oh, meu amigo aqui, oh Aqui, oh Então, está vendo? Eu vi Oh, meu amigo Aqui é o menino da farinha É o copinho É o menino de 28 vinho Não está me dando nem um cafezinho aqui, doutor Então, estou precisando do cafezinho aqui Ele está atendendo os outros, não quer me entregar o café Para me tomar uma docinha E aí, jovens, filma direitinho Feliz ano novo para todos nós Que no próximo ano possa ser feliz Pode ter muita paz, muita saúde, muito respeito Amor ao próprio Muita educação, respeito Trinta reais Vem aí, é trinta reais Florão, meu patrão Feliz ano novo para você e para todo mundo do Brasil Feliz ano novo para você e para todo mundo do Brasil Não tem nada Não tem nada Não tem nada Bom dia Tudo bem? Bom dia Feliz Feliz Bom dia Eu acho que o rico gosta Cara É O cão com a banana e o vai sentado no fumo O cão com a banana e o vai sentado no fumo O cão com a banana e o vai sentado no fumo O cão com a banana e o vai sentado no fumo O cão com a banana e o vai sentado no fumo O cão com a banana e o vai sentado no fumo O cão com a banana e o vai sentado no fumo Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.